Foi por volta das 23 horas e 45 minutos que o condutor de um Fiat Palio perdeu o controle da direção e bateu em um poste na rua Sebastião Albino Ferreira, no Jardim Shangri-La. Com o impacto, o poste caiu e o motorista de 21 anos ficou ferido, mas sem gravidade. Ele dispensou o atendimento do SAMU. Um outro rapaz, que o acompanhava, saiu do local antes da chegada da Polícia Militar. A equipe da PM não constatou nada de irregular com o veículo. Placas Mercosul, cidade de Céu Azul. Como o motorista não apresentava sinais de embriaguez, ele foi liberado. Segundo os moradores, não houve queda de energia elétrica no bairro.